Olá amigos da RPM Rádio, Rádio Progresso de Montenegro, estamos no ar para mais um programa Estúdio Aberto, que é gravado também pela nossa JPTV, ao meu lado João Batista Teixeira. Bom dia Teixeira. Bom dia Adriano, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que nos escutam e nos veem pela JPTV. A pauta hoje é rica, né Adriano? Dia de fechamento de edição aqui do Jornal Progresso. Aliás, não devemos nunca esquecer que o aniversário está chegando, né Adriano? É dezembro, vem aí, né? Primeiro de dezembro, Jornal Progresso completando 113 anos de existência ininterrupta. Tá certo, lembrando que as primeiras edições eram gratuitas, como é hoje, né Teixeira? Você sabe que essa informação, eu confesso, ignorância. O preço dela já estava estampado, né? Talvez gratuitas para cativar o público, né? Até porque existia na época um jornal, havia um co-irmão chamado Correio do Município, né? Cuja coleção existente, cujo acervo da Biblioteca de Montenegro, nós também digitalizamos, né? Nós temos hoje o Grupo Progresso e Comunicação, digitalizou tanto a coleção Deu Progresso, quanto a do Correio do Município, que era tocado por um senhor chamado Magalhães, né? E outra, o Ferraz, acho que expôs o da professora Delfina, né? Um jornal que perdurou, eu acho, por 20, 30 anos e é sempre bom lembrar, né? Esse veículo de comunicação que existia, tinha menos de um ano quando o Jornal Progresso foi lançado. E, aliás, o grande testemunho, Adriano, como não temos a primeira edição do Jornal Progresso, as oito primeiras nós não temos, temos só a da nona em diante. Quem faz o registro de nascimento do Jornal Progresso é o Correio do Município, que no mesmo dia diz hoje, deverá vir a lume ou deverá circular pelas ruas de Montenegro, o novo jornal, tal, 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 muito bacana. E, portanto, temos, até por conta disso, temos um carinho especial por esse também, que é o Correio do Município. Muito bem, Teixeira, notícia aqui publicada e postada pelo portal JP News. Ex-assessora de Paulo Azeredo é condenada a pagar R$ 149 mil aos cofres públicos. É aquele famoso caso da Lídia Rosa Schontz, que passeava tranquilamente em horário expediente com seu cãozinho, em frente à Assembleia Legislativa, logicamente, na época em que Paulo Azeredo era o deputado estadual e a Lídia estava lotada no seu gabinete. Sabe, Adriano, que os comentários mais cínicos do mundo são feitos, né? Mais ou menos sempre do mesmo tom. Se alguém perscutar, na época, isso aconteceu, o próprio prefeito, hoje eleito, Paulo Azeredo, disse que isso era um golpe, era uma armação, que ela já não era mais assessora dele na época, ou algo assim, né? E outros dizem que isso é uma prática corrente, né? Assim como a Ana Amélia Lemos, também, defendendo-se daquela acusação de que ganhava sem comparecer ou tendo um emprego duplo, né? Ela disse, ah, mas alguém disse, olha, está errado, mas era a prática da época, né? Assim como agora um advogado de um dos acusados do Petrolão se saiu com aquela pérola, né? Ninguém, como é que é a história? Ninguém consegue uma capina de rua, né? Ou algo assim, ou abrir um buraco sem dar propina? Ninguém, todo mundo sabe disso. Que bela oportunidade, né? Para os homens públicos virem, Adriano, a Lume, agora aqui temos uma notícia que já faz antecipar logo, logo. Esse pessoal que trabalha principalmente com obras, né, Adriano? Existem várias maneiras de botar a mão no erário, né? A mão de forma escusa, né? Porque usar o erário, né? Isso é do dia a dia para custear a máquina pública, né? E para desenvolver o município e assim por diante. Mas, botar a mão grande no erário, Adriano, tem várias formas, né? Normalmente, está em compras, né? Quer dizer, a coisa passa sempre por compras, por licitações, né? E hoje em dia é voz corrente que as licitações são viciadas, né? Quer dizer, são sempre os mesmos a participarem e ganha sempre o mesmo ou faz um... E dizem que se participar um de fora é ameaçado de morte, né, Adriano? Dizem que a coisa é complicada. Agora, dizem, né? Cabe ao Ministério Público, né? Principalmente investigar isso. Por que Ministério Público? Se nós amanhã depois soubéssemos disso, nós não sabemos, nós temos uma informação. É só voz corrente. É a voz do... A voz do... É a voz do povo, digamos assim, né? Que pode estar errada. E pode não fazer jus a todas as administrações, né? E é difícil incriminar alguém, não podemos condenar, né, Adriano? Sem termos fatos. Mas o Ministério Público tem um papel muito importante, porque ele tem o poder de resistir a pressões, né? Porque qualquer pessoa que trabalha numa administração pública, ela às vezes está vendo o negócio, mas teme denunciar. Tem muito medo de denunciar, porque ela pode ser perseguida, punida, morta, né? Dizem que a máfia do lixo é um negócio complicado, né? Quem bota a mão no lixo pode amanhecer com formigas na boca, né? Então, pelo sim, pelo não, é uma grande oportunidade essa aí que nós temos, Adriano, de botar as coisas limpas. E esta ex-assessora, né? Realmente, ela tenha sido apanhada para Cristo ou não, né? Tenha sido ela, tenha se transformado ela num bode expiatório ou não. A verdade é que é uma indecência, né? E todos os funcionários públicos devem prestar um serviço digno, né? Não é porque eles... Existe uma... O Estado do Rio Grande do Sul, até com comprometimento orçamentário gigantesco, até, né? Tem uma leniência muito grande com o funcionário público, né? As pessoas aceitam que o camarada não cumpra exatamente o seu horário de trabalho, né? E que tenha isso, tenha aquilo. Não me incluo entre esses, né? Eu acho que o funcionário público é uma opção. Não pode ser o lugar para os que não têm sucesso em outra carreira, né? O funcionalismo público deve ter uma coisa até vocacionada, né? Funcionário público, público, aquele que está a serviço do público. Portanto, tem que prestar, digamos assim, fazer o seu trabalho tanto quanto na iniciativa privada, né? Ou até mais. Só que isso, nós sabemos, anda meio empobrecido, né? Agora, essa moça aí vai pagar? Seria bom que... Não sei se recorre ou não desse... Pode recorrer, coisa e tal, né? E aí tu sabe, né, Dane? Às vezes vai para as calendas, né? Algumas para as calendas gregas, né? E esse dinheiro a gente não vê nunca, né? Aliás, dinheiro anda sobrando aí na turma que está querendo devolver, né? O petrolão está bonito, né, Adriano? O Socar ofereceu 100 milhões de dólares de volta, né? Que beleza, né? Como deve ter rolado dinheiro aí? Tá certo, o Teixeira agora são 11h41, Azeredo anuncia Fachini como novo secretário de obras. Agora pela manhã aconteceu uma reunião lá no gabinete do povo, onde o prefeito Paulo Azeredo anunciou a volta de Ademir Fachini para a Secretaria Municipal de Obras e já Juan Rocha, que estava como titular da pasta, vai para planejamento. É, Adriano, essa dança das cadeiras aí é uma marca, tem sido uma marca do prefeito Paulo Azeredo, né? E o rapaz, o Juan Rocha, né? Já foi, já esteve em outro posto, aí vira secretário de obras e agora vai para planejamento. Isso tudo durando meses só, né, Adriano? E o vereador Fachini, que é um homem inteligente, né? Que encantou os próprios pares lá da Câmara de Vereadores, haja vista que a última sessão da Câmara de Vereadores foi só de confete, né, Adriano? Todos eles se manifestaram, elogiando e lastimando a saída do companheiro Fachini, né? Alguns fizeram grandes provocações, eu me lembro de uns ou outros que ocuparam a tribuna provocando o próprio Fachini no episódio do impeachment, dizendo que ele, que achava que ele sofria muito, né? Por ter que ir contra a sua consciência e coisa e tal. Mas ele é um homem inteligente, foi candidato a deputado federal, absorveu bem a votação modesta que teve, até pela inteligência de que goza, né? Que lhe foi aquinhoada por Deus e esperamos que ele seja um bom secretário de obras. Aliás, fica um convite aqui, eu estou como editor do grupo, fica até uma provocação pra ti, Adriano, que um repórter nosso indague do novo secretário de obras o que ele pensa acerca dessa afirmação de que ninguém abre um buraco numa prefeitura sem dar propina ou sem beneficiar algum tipo. Eu acho que é uma provocação boa, porque tem pra mim, Adriano, cada vez mais, que como nós estamos perdendo o jogo de goleada no terreno federal, no amplo terreno, na distante Brasília, estamos perdendo de goleada, né? A gente não chega lá. A turma é esperta, né? Tem uma rotazana danada. Então eu acho que é no município, é nos municípios que nós temos essa coisa, esse confronto mais olho no olho, dizer não, vamos parar com isso. É preciso coragem pra nós mudarmos esse país. Se nós continuarmos com o discurso não, mas é assim mesmo, nós estamos aí irremediavelmente perdidos, né? Oxalá nós tenhamos muitas vozes que discordem disso e tenham, volto a dizer, coragem pra dizer além não. Aqui não. Ah, se no município tal rouba, aqui em Montenegro não. Aqui em São Sebastião não cair não. Aqui em São José do Sul não. Aqui você não vai fazer maracutaia e jogar terrenos novos, carros e vários bens que você adquiriu ilicitamente, corrupto que é, você adquiriu em nome de familiares, né? Há uma acusação aí de um prefeito da região aqui, isso tudo é conversa, voz corrente, né? Diz que ele andou jogando muita coisa no nome de parênteses, né? Pra que não apareça. É uma coisa triste, né? Será que isso é verdade? A gente não pode repercutir aquilo que não é denunciado de fato, né, Adriano? Mas fica o convite a cada um de nós. Nós temos, nós, cada um de nós, os cidadãos, temos formas de fazer isto e dizer, olha, aqui não, pô, vamos parar. Deixa que lá no quintão da, né, no quintão dos infernos, bem distante, isso aconteça, mas não no Vale do Caí. Será que acontece? É uma boa pergunta para os secretários de obras todos comentarem o que esse advogado lá em, do, 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 defendendo o seu, o réu, né? Não é réu ainda, mas enfim, um sujeito que foi preso, né? Por conta do Petrolão. Muito bem, bem, o portal JPN News está destacando aqui. E será destaque também no Jornal Progresso, o programa Varrendo a Redação, apresentado pelo Marcos Grimmel, que recebeu o Marcos Brenner, o Marco Brenner, Marco Antônio Brenner, que é o presidente do Cantegril Clube de Montenegro. Ele deu algumas informações aí sobre os projetos do clube, também disse que o clube deverá ter o campo mais moderno de grama sintética da região. Bom, Adriano, sobre o campo, tu pode falar melhor que eu, porque tu conhece bem o clube lá e jogas lá frequentemente, né? Quanto ao Marco Antônio Brenner, vale um elogio. Ele, eu tenho pouco contato com ele, né? Ele, as poucas vezes em que privei da conversa dele, vi que ele é um sujeito inteligente e ativo, Adriano, né? Então ele é uma demonstração muito interessante de um homem que não se furtou. Ser presidente do clube é uma encrenca, né? Tu não acha. Até mais nos tempos de hoje que o respeito, né? Mandou lembranças, né? As pessoas não têm muito respeito por coisa nenhuma. Então ser presidente de um clube é uma coisa que certamente tira muito sono e ocupa muitas horas de uma pessoa. E não é a primeira vez que ele ocupa presença, não sei se é a segunda ou terceira, né? E ele é um bom exemplo, Adriano, de alguém que se compromete pelo bem público, pelo bem de uma sociedade privada, mas não deixa de ser dentro daquela, não é bem público no sentido amplo, né? Lato senso, mas estrito senso é, porque há muitos associados e ele trabalha para o crescimento do clube, para que o clube preste bom serviço, para que seja agradável as pessoas que vão lá para o entretenimento. E essa é uma das coisas que está faltando, né? E acho que Montenegro tem dado alguns passos interessantes. Por exemplo, um presidente da associação comercial, o doutor Valdir João Kleber, nome inteligente, né? E tem dado a sua contribuição e isso vai ficar como marca. Mais pessoas precisam ser abnegadas nesta tarefa. Nós temos que ter gente mais competente, Adriano, dirigindo clubes de serviço, dirigindo associações privadas e mesmo no poder público, né? Mesmo no executivo. Nós precisamos colocar lá os melhores e não os medíocles, como isso acontece muito frequentemente, né? Tanto em Montenegro, quanto no Vale do Caí, quanto no Estado, quanto no Brasil. Entram ali os apaniguados. O sujeito tem alguma qualificação? Por exemplo, o pessoal critica, sem denominar A, B ou C, porque o que importa é o pecado e não o pecador. Mas qual é a qualificação que as pessoas têm para assumirem uma secretaria aí na administração, seja de Paulo Azeredo, Darcy Lauerman, seja de quem for? É preciso ser do ramo, né, Adriano? Então, a pessoa... Tu colocarias na Secretaria de Educação um camarada que não é um educador? Dificilmente, né? Pô, acho que é um erro, né? O pessoal costuma dizer, não, o político é um mediador, né? Isso é uma conversa para justificar colocações espúrias, né? Colocações inadequadas. Então, coloca na Secretaria da Saúde, no meu entender, tinha que ser um médico. Eu não acho que deveria ser outra pessoa. Como também, data vênia, vereador Fachini, eu acho que o secretário de office tinha que ser um engenheiro ou um arquiteto. Não acho que pudesse ser uma pessoa diferente, né? Minha opinião, né? Não falo sequer em nome do grupo aqui, é a opinião de João, né? Eu acho que dá a César que é de César, cada macaco no seu galho. Quando a gente começa a colocar pessoas que não são qualificadas, o resultado não é o melhor. E, no mínimo, Adriana, a visão é curta, né? O pessoal vai fazendo ali, tapa um buraco aqui, põe um calçamento lá, faz uma reforminha na escola, né? Acerta, compra os livros da sua biblioteca. Mas não é por aí. As coisas de hoje, o mundo é muito veloz, Adriana. A iniciativa que trabalha na iniciativa privada sabe. A exigência é feroz, né? E nós estamos colocando, muitas vezes, as pessoas que não têm a melhor qualificação. E isso compromete, certamente, o nosso... Muito mais do que comprometer o nosso presente, compromete o nosso futuro. Olha só, Teixeira, o vereador Renato Cranes está defendendo a Transitrus e o vídeo monitoramento. Ele diz que a Câmara está envolvida em, pelo menos, dois projetos de nível regional. Um deles é o projeto da rodovia Transitrus e o outro é o vídeo monitoramento, né? O Renato Cranes, que não rebateu diretamente as acusações feitas pelo ex-prefeito de parecer novo, o Regino José Francisco, e disse que a Câmara está envolvida no vídeo monitoramento. Lembrando que o Regino José Francisco disse que o governo, que o Cranes fazia parte, que o governo principal, não dava a mínima para a Transitrus. Esse é um assunto que tem que ser mantido aí em evidência, sabe, Daniel? Eu acho que vale a pena, inclusive, uma nova provocação ao vereador Cranes, porque ele, eu acho que foi pela rede social, né? Ele escreveu que o ex-prefeito José Regino Francisco tinha que dar muitas explicações, né? Sobre a Transitrus, quer dizer, quem diz isso está sugerindo que há algo de errado, né? Me parece que esse foi o entendimento, pelo menos, do ex-prefeito, que teria ou já abriu um processo, né? Acho que já tem audiência aí, Daniel, ou não? Que eu saiba ainda não. Uma oitiva aí do vereador Renato Cranes, né? E a nossa reportagem foi até ele, exatamente querendo colher uma resposta dele, não foi, Adriano? Ele não quis se manifestar, não foi isso? Isso. A esse respeito, de forma, só o fez de forma indireta, né? E, portanto, colocou aí, não, ela é a favor, passa. Mas, eu não sei quem poderia ser contra a Transitrus, né? A essa altura do campeonato. E mesmo, segundo o Regino José Francisco, o ex-prefeito Percival, parecia ser contra, porque nunca participava das reuniões. É, no mínimo foi omisso, né? Essa é a colocação dele, não é a nossa, mas é a colocação do ex-prefeito. E, portanto, esse chumbo, Adriano, trocado, eu acho que faz bem, viu? Eu nunca fui muito partidário da brigalhada e do, digamos assim, do fogo cruzado, mas eu estou achando que o Brasil está precisando um pouco disso, sabe? Está precisando um pouco mais de botar a cara para bater, porque um diz uma coisa, diz outra, e o pessoal vem a lume, dizer, não, porque o meu governo foi o melhor. Puxa vida, né? Eu não sei, eu estou para ver isso, né? Engraçado, Adriano, que o pessoal se autoelogia, né? Antigamente, as pessoas esperavam que os outros se elogiassem, né? Isso foi uma mudança de hábito horrorosa da nossa sociedade contemporânea. É o próprio sujeito de se elogiar. Que coisa triste isso, né? Que coisa triste. Aliás, é uma coisa deprimente, quando a gente está, às vezes, até profissionalmente falando, alguém diz assim, eu tenho a melhor ideia. Você já não viu isso? Alguém não disse, eu tenho a melhor ideia. Puxa vida, né? Todas as outras estão abaixo, né? E o vereador Crantes está, mais uma vez, convidado a declinar aqui para o Grupo Progresso de Comunicação, por que o prefeito, o ex-prefeito José Oregino, tem que dar explicações, né? Por que não entender dele? Existem coisas aí que devem ser melhor explicadas. Bom, Teixeira, agora chegou a hora de entrar num segmento de esportes, né? Ontem tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro, foi ruim para a Inter, para a Grêmio, o Corinthians ganhou, o Atlético Mineiro atropelou o Flamengo, e hoje tem o Grêmio na Arena contra o Cruzeiro. Uma boa chance do Grêmio, jogando na Arena, tem se dado bem, aí de trazer uma, pelo menos mais três pontos. Olha, Adriano, a nossa dupla granal, de certa forma, depende de si própria, né? Se ela cumprir os seus compromissos aí de forma brilhante, né? E vencer todos os seus adversários, dificilmente estarão fora. Começa, quando o sujeito começa a fazer conta, né? Não é, Adriano? É ruim, né? Começa a torcer contra o fulano, começa a secar, que é o caso da torcida do Internacional hoje com o Grêmio, né? Até brincar, nós brincávamos aqui na Anteontem sobre isso. E eu cometi um erro grosseiro, né? Porque eu estou meio alienado, não tenho tido tempo de fazer certas coisas. Eu pensei que o jogo do Grêmio era ontem. E como eu estava trabalhando, eu pensei, não, eu não posso ficar ligado aqui, senão vai me atrapalhar o trabalho. Por volta de meia-noite e trinta, eu entrei lá num site de notícias, e aí procurando, confesso que meio temeroso, né? De pá, que resultado saiu aí, né? Olhando, só que aí me dei conta, li lá na... numa das matérias que o jogo era hoje, né? Sabe lá o que vai acontecer. O futebol ante-brasileiro perdeu, o São Paulo perdeu, né? Fora de casa, na Copa Sul-Americana, né, Adriano? E o Corinthians ganhou fora de casa, e o Atlético bateu o Flamengo por 4 a 0, né? O último jogo pela Copa do Brasil, bateu por 4 a 1, agora meteu 4 a 0. O Flamengo lá do Luxemburgo, que mal escapou da degola, já se encostou, né? E a grande decepção da noite ontem foi da torcida palmeirense, né, Adriano? Porque o Palmeiras, reinaugurando a sua arena, que foi, aliás, muito bonita, né? As cores das arquibancadas, maravilhosas, né? O verde é muito simpático. Não é à toa que a cor do Grupo Progresso de Comunicação é verde, né, Adriano? O painel que vocês podem ver no nosso fundo, com a nossa... Para quem olha aqui, vale a pena explicar um pouquinho, né, Adriano? Quem vê sobre a cabeça aqui do Adriano, quem vê essa casinha, esse quiosque, essa foi a primeira casa do Jornal Progresso em 1901, né? Era uma casinha que havia sido usada pelo município de Montenegro, né, Adriano? Na exposição de Porto Alegre, né? Quando retornou, era um... Me parece que era um octógono, né? Todo feito em madeira e dizem que sem pregos, né? Então, esta casinha, que está aí como marca d'água, praticamente, desse painel verde, faz com que a cor verde, nós escolhemos por ser ela tão bonita e significa esperança e coisa e tal. E o Palmeiras ontem tomou uma chulapada do Esporte Recife, né? Dentro de casa, reinaugurando, perde por 2x0, com 35 mil pagantes, Adriano, em plena arena Palmeiras. Uma pena, eu fico até penalizado aí, porque é duro, né? Reinaugurar um estádio contra um time modesto, num momento crucial para o Palmeiras, o Palmeiras não podia sequer empatar, está ali ainda com risco de degola, né? Vai lá o Palmeiras e perde. Coisas do esporte, no caso do Esporte Recife, e que tem coragem, vai lá e desconhece a torcida imensa e bate o dono da casa. Deixeira, uma notícia muito interessante aqui que está no portal JP News. Ela foi extraída do nosso parceiro, o portal da Deutsche Welle. A cada ano, dezenas de milhares de turistas estrangeiros desembarcam no Brasil para realizar tratamento ou procedimento médico atraídos pela combinação, baixo custo e excelência em determinadas especialidades, como cirurgias plásticas, por exemplo, com preços entre 20% a 30% mais em conta aqui nos Estados Unidos. O Brasil entrou no mapa do turismo médico mundial. Estima-se que o setor movimente mais de 3 bilhões de reais por ano. Interessante aqui, a matéria diz ainda que uma operação plástica, por exemplo, de seios, no Brasil custa em torno de 9 mil reais. E nos Estados Unidos, o valor chega a 30% a 40% a mais. Pois é. O Brasil, você vê que esse pessoal não tem, vem para cá, apesar da criminalidade, né, Adriano? Vem com interesses maiores, né? O que dizer, né? Eu sou tão, Adriano, aliás, coisas boas, a Deutsche Welle tem matérias muito interessantes, né? E aí foi uma conquista, aí, de participar de um evento e acabamos conquistando, então, essa parceria, né, Adriano? Agora, é interessante o seguinte, que como indivíduo, eu tenho uma certa resistência às cirurgias plásticas, né, Adriano? Evidentemente que não aquelas reparadoras, né? Que estão associadas a danos físicos causados ou já do nascituro, né? Congênitos, né? Problemas congênitos. Agora, quando é só por vaidade, né? Eu vejo com uma certa antipatia. Assim como vejo a questão da obstetrícia, né, Adriano? O número, tu sabe que é escandaloso o número de cesareanas, né? Isso é uma coisa que tinha que ter, tinha que ser denunciado pela associação médica. Onde estão, onde está o Conselho Federal de Medicina, onde está esse pessoal, né? Aí é uma questão de espírito de corpo, né? Não, é um colega ali, não pode, é um absurdo, né? Quais são os danos, Adriano? Embora eu seja um leigo na matéria, mas como fui pai, como sou pai, tenho noções rudimentares a respeito, né? Uma mulher que faz uma cesareana, excluídos, evidentemente, os casos em que isso se faz necessário. O cordão umbilical enrolando no pescoço, a criança invertida, pouca dilatação, enfim. Há situações nas quais isso é altamente recomendado, né? Mas, é um absurdo o percentual, né? De partos não naturais. Só que essa pequena incisão gera consequências interessantes, ruins para a mulher, né? Uma delas, pelo menos, isso era no passado. Se alguém quiser me desmentir, tem aqui, microfone e páginas do grupo, né? Mas, a mulher, a cicatrização interna, efetiva, me parece que é, toma meses. em torno de seis meses. O outro detalhe, é que, uma cesareana, impede que a mulher tenha muitos filhos. Me parece que não se recomenda mais do que três cesarianas, né? Então, o quarto parto, já não seria indicado, né? Olha, é uma pena. Por isso, eu tenho duas filhas, não são mães ainda, né? Tenho três filhas, perdão, né? Mas uma pequenininha, não contem das outras, já em idade de serem mães, eu recomendo a elas e a todas as pessoas, tenham parto natural, né? Só utilizem, só lancem mão da cesareana, em última hipótese, mas é muito cômodo, né? Há quem diga que os médicos fazem isso, primeiro porque é mais caro, né? O procedimento é mais caro do que o parto natural, e segundo que é a hora marcada, né, aquela comodidade, hora, dia tal, hora tal, chega lá fazer cesareana. E as mulheres, com medo da dor, a maioria delas, né? acaba optando por isso, o que é uma grande pena. Então, começamos em cirurgia plástica, tem um lado legal, mas quando é só por vaidade, né? E quanta gente tem morrido por isso, Adriano? O tal de silicone, coisa e tal, eu acho impensável. Tu conseguiria conceber, no teu organismo, sem uma função orgânica específica, colocar e injetar silicone no teu próprio corpo, Adriano? Puxa, eu acho uma coisa, né? Inclusive, se der uma pancada no local, no local, o próprio silicone se espalha, né? Me parece que é isso, alguém sofre um acidente, coloca silicone no seio e toma uma pancada num acidente de automóvel, aquilo se espalha de forma irreversível. Não sei nem como corrige isso. Olha, é essa coisa da modernidade aí, que eu considero lastimáveis, né? Tem tanta outra coisa mais importante, tem o ebola para combater, tem o câncer a ser pesquisado, né? Tem a dengue, que é endêmica no Brasil, puxa vida, e o pessoal aí, torrando milhões e milhões de cirurgia plástica. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, Teixeira. Imagina, Daniel, é um prazer grande aí, né? Hoje é um dia, dia quente, né? Era para chover ontem, não choveu, né? Mas a nossa meteorologia está devendo, né, Daniel? Diz que ia chover, choveu. Sim, mas choveu, mas não encheu. Um minuto. Mas não encheu, não acho que mal, molhou a folha de papel, né? Nenhum, aquele, o copinho de cachaça, né? Eu acho que... Martelinho, né? Eu acho que... É, tu não bebes, né? Olha, cuidado com isso aí, você não pode ter todos os defeitos, né? Isso é um defeito, não toma nada, né? É uma virtude de um lado. Estou brincando aqui com a Adriana. Mas eu em casa tenho, com a graça de Deus, né? Herança, não dos antepassados, mas como hábito, sim. Tenho lá o glorioso martelinho. E às vezes, quando eu não quero abrir uma cerveja ou uma gafa de vinho, quero só sentir aquele espirituoso, né, Adriana? Eu pego a minha cachaça com buchá, que eu mesmo faço, tenho o prazer, tenho o pé de buchá em casa, misturo com a cachaça, comprada na Harmony Schnapps, não é anunciante, mas vale aqui a propaganda, uma excelente cachaça para quem não conhece, aqui em Harmonia, né? Cachaça de primeira qualidade, o alambique do rapaz, e ele mora, inclusive, sobre o próprio alambique, muito bacana, viu? É um ponto turístico, Adriana, né? Tu sabe que vem gente do Rio de Janeiro, deixa eu fazer a sua matéria lá, né? Tu ou Henrique, né? Vem gente do Rio de Janeiro degustar a cachaça desse rapaz. Harmony Schnapps, então quando eu não posso, ou não tenho disposição para beber um pouco mais, eu pego Adriano, aquele copinho do martelinho, e toco uma cachaçinha com buchá, olha, não tem preço. Um abraço a todos. Fiquem agora com a boa música da RPM Rádio, logicamente, para quem ouve a gente ao vivo pela RPM. Até mais.